Olá pessoal, sou Jéssica Farias, médica veterinária e promotora técnica de campo da JA Saúde Animal. Hoje eu venho trazer uma dica muito importante para você, pecuarista, que visa diminuir os índices de mortalidades causados pelas principais doenças que acometem os bezerros em seu primeiro mês de vida. Pro Bezerro da JA Saúde Animal. Formulação única no mercado, onde temos uma associação de antimicrobiano e antiparasitário, de longação e dose única. Vai agir durante os 30 primeiros dias de vida do Bezerro, prevenindo e tratando doenças como poliartrite, pneumonia, diarreia de origem bacteriana, entre outras, garantindo assim máxima proteção ao recém-nascido. Lembrar sempre de agitar o prasco para misturar bem o produto. A dose é de 5 ml por animal e a aplicação é intramuscular profunda, preferencialmente na face interna da coxa, por se tratar de uma região mais muscular e mais irrigada, o que fará com que o medicamento tenha uma melhor absorção. JA Saúde Animal. Inovação e compromisso com a pecuária. JA Saúde Animal. Legenda Adriana Zanotto